Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá do Projeto Memória Capixaba, estamos aqui no estúdio no edifício da Ames, sala 1215, onde a gente faz rádio, publicidade, propaganda, para televisão inclusive, se você precisar de algum desses trabalhos, serviços, só entrar em contato comigo, estou em todas as redes sociais, é fácil, a gente encontra todo mundo hoje com muita facilidade na rede social, e aqui também a gente toca o projeto Memória Capixaba, hoje trazendo um fato interessante que a gente viveu agora, nessa semana passada, que foi a proclamação da independência, os 200 anos, e eu estou trazendo hoje para vocês aqui no Memória Capixaba, as comemorações da proclamação da independência no Brasil, Brasil, aqui na Vila de Vitória, que foram retratadas no jornal O Espelho, no Rio de Janeiro, em 23 e também na Gazeta do Rio de Janeiro, em 22, né? Então, a gente vai ler só um trecho pequeno aqui, até observando o português de 200 anos atrás, na imprensa, né? Que é o português que que era escrito corriqueiramente, né? Ainda bem que nós temos esse acervo maravilhoso, né? Na Biblioteca Nacional. Então, artigos do ofício, Vila da Vitória, Vila com dois L's, Vitória, né? Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, a junta provisória do governo da província do Espírito Santo, tenho a honra de participar a vossa excelência, que, com todo o regozijo e satisfação pública, como vossa excelência verá na descrição inclusa, assinada por Januário de Souza, se aclamou nesta província, no inaugurado dia 12 do Corrente, o senhor Dom Pedro I, Imperador do Brasil. É inexplicável a alegria e entusiasmo que os povos têm desenvolvido, vendo realizadas as suas esperanças, e este governo tem a honra de se congratular em seu nome e dos povos desta província perante vossa excelência, e esperamos que vossa excelência se digne por nos fazer honra ter presente a sua majestade imperial, quanto todos anhelamos sempre que o mesmo alto senhor se revestisse de uma categoria que consolida a segurança e exaltação da Augusta Casa de Bragança, neste feliz império, desculpando os excessos de uma afeição que é o timbre dos corações brasileiros. Deus guarde a vossa excelência muitos anos como Aven, Mister, na Vila de Vitória, 15 de outubro de 1822. Vejam, português até que não está tão diferente, né? É ilustríssimo e excelentíssimo senhor José Bonifácio de Antrada e Silva, José Nunes da Silva Pires, Luiz da Silva Alves Daraújo Suzano, José Ribeiro Pinto e Sebastião Vieira Machado, assinando, né? É uma carta, né, que foi enviada a José Bonifácio e o secto ali de Dom Pedro I durante esses meses que antecederam e sucederam a proclamação da República em 7 de setembro de 1822. Então é isso, gente. Essas e muitas outras cartas, correspondências, documentos, é uma pesquisa muito vasta, né, que a gente vem fazendo aqui no projeto Memória Capixaba já há muitos anos e dá pra gente fazer um apanhado sensacional, né, de tudo isso e todos esses fatos importantes não só pra vitória, pro Espírito Santo e também no Brasil, né? Então é isso, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Agradeço muito aí se você deixar um joinha pra gente, se inscrever no canal, divulgar também, né, o nosso trabalho aqui no Memória Capixaba. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.